Peru News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Discriminação. Marco Romero corrige discriminação de que Milena Wharton foi vítima por não aparecer na TV cantando o hino nacional, indicou que vai ver futebol. Milena Wharton, a cantora que executou o hino nacional durante uma partida de futebol entre Peru e Brasil, expressou seu desconforto porque as câmaras não focaram nela enquanto ela cantava. Marco Romero, outro cantor reconhecido pelo apoio à seleção peruana, respondeu às reclamações de Milena, sugerindo que a atenção do público estava mais voltada para o futebol do que para o seu desempenho. Ele argumentou que em eventos esportivos como esse o foco principal deveria ser o jogo e que Milena teria oportunidades futuras de se destacar em outros eventos. A situação levantada reflete um conflito comum em eventos esportivos onde estão incluídas apresentações musicais. É importante reconhecer que tanto o desporto como a música são elementos importantes da cultura e podem coexistir harmoniosamente. No entanto, a resposta de Marco Romero, insinuando que o foco principal deveria ser o futebol e não o desempenho de Milena, poderia ser interpretada como uma desconsideração do valor da execução do hino nacional, que é um momento significativo em qualquer evento. Embora seja verdade que o futebol é a principal atração de uma partida, as apresentações musicais também são importantes para criar uma atmosfera festiva e patriótica. Em vez de minimizar a reclamação de Milena, ela poderia ter sido abordada de forma mais compreensiva e encorajadora, reconhecendo a relevância de sua contribuição e sugerindo formas de melhorar a visibilidade de ações futuras. O incidente destaca a necessidade de equilibrar adequadamente os aspectos desportivos e culturais em eventos públicos e a importância de lidar com as reclamações e preocupações dos artistas de uma forma respeitosa e atenciosa. Prune-os hoje, siga no Facebook e Instagram.